E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Frente Fria vem por aí saindo pelo Oceano Atlântico. Elas não conseguem subir pelo continente e vêm para o mar com muita facilidade e do mar interferem sobre a faixa leste paulista a partir de amanhã. Hoje ainda, tempo de sol, aproveitamento, calor, temperaturas de 28 a 30 graus de máxima, clima mais abafado à tarde. No interior, tem nuvens lá no norte paulista e também na divisa com o Mato Grosso do Sul. Áreas de chuva se formam. À tarde, pode chover de forma isolada no interior. No litoral, algumas nuvens ameaçadoras, principalmente para o litoral sul, no extremo sul, e também no litoral norte, entre o Vale do Paraíba, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Situação boa na maior parte do estado de São Paulo. Chuvas isoladas durante a tarde e temperaturas em elevação no interior, 32 a 34, na capital, 28 a 30, como no litoral. Um abraço a todos. 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 Amém.